Música Fala galera, bem vindo ao canal O Apotecário, sou o canal exclusivo de resenhas da perfumaria de nicho Oi Hoje é um top 10 nicho parecidos com perfumes designer Lembrando que essa não é a verdade absoluta Lembrando também que todos os perfumes de nicho aqui, equiparados com os perfumes designer São perfumes totalmente melhores, construídos, mais complexos, mais sofisticados Ou muito mais natural Lembrando também que a similaridade é baixa, tá? 50%, 60%, 30% Não tem como aí Lembrando também que são perfumes que remetem a algum acorde, alguma nota Jamais eu vou falar que são perfumes iguais ou totalmente parecidos São semelhantes Lembrando também que essa é a minha opinião Trata-se de um assunto totalmente subjetivo O que pode ser pra mim, às vezes não é pra você 10. Aquaviva Profumo Groma É o perfume mais potente de limão aí que eu conheço Extremamente natural, profundo A vibe de limão desse perfume me remete a Dior Home Cologne Da Casa Dior Outro design aí maravilhoso também Rota de limão na primeira borrifada Me remete aí, me traz essa similaridade do Aquaviva Claro que cada um no seu nível e nos seus andares Nono Pardon de Nazo Mato Maravilhoso perfume aí de madeira, oud, sândalo, flores Bem romântico Me remete aí ao perfume da Guerlain Listand de Guerlain Extreme Ao lead Um belo perfume da Guerlain Oitavo Verjof 40 nós Excelente perfume bem amadeirado aí Com notas aquáticas Me remete aí de alguma maneira, de alguma nota Algum acorde Me remete a Mont Blanc Presence Um belo perfume da Mont Blanc Sétimo Diaglain Roja Parfums Uma obra-prima da casa aí Um chi pré-clássico Por conta de ter muito musgo de carvalho Lembra outro Excelente designer Paul Moncier Da Chanel Essa vibe de musgo aí Acho que os dois falam Falam aí na mesma língua No mesmo idioma Obviamente que cada um no seu quadrado aí Cada um no seu nível Roja sem palavras Paul Moncier Um belo design aí Bem clássico Sexto Enigma Ou Creation We A Roja Parfums Sua densidade do perfume A nota de tabaco A me remeter aí Vai lembrar vagamente Vagamente O Dolce & Gabbana De One Ou De Parfum Quinto Comédes Barçom Tio Man Evolução aí do Encre Noir Na minha opinião Um perfume maravilhoso Uma obra-prima aí da casa Tiveres Fumaçado Madeira de Mogno A me remeter aí A me remeter aí a Encre Noir Um dos melhores perfumes designer aí Na minha opinião Na minha pele Tio Man Projeta menos Tem menos desempenho Mas é mais natural E mais sofisticado Quarto Brec Aude Da Montalhe A nota de rosa Um dos melhores perfumes da Montalhe Na minha opinião Se não for o melhor Fume de rosa Oude Patchouli Me lembra vagamente Vagamente Outro Um dos melhores designer aí Na minha opinião Declaration Do Soar Intense Da Cartier Suas nuances de rosa Leves toques aí Cremoso do Sândalo Amadeirado Me remete vagamente Terceiro Oude Oude Erzhoff Tem uma vibe aí Todo mundo sabe Chanel Aluhomesport Aqui evolução do mesmo Lembra aí vagamente Em uma nota Em algum acorde Te faz remeter a ele Outro perfume maravilhoso Segundo Green Art Street Da Creed Me remete a qual perfume Cold Water Da casa Davidoff Secagem aí Dry Down Do Cold Water Bem parecido Com a assinatura Da casa Creed Obviamente Cold Water Bem mais Bem mais sintético Cold Water Passa aí Por momentos aquáticos Enquanto O Green Art Street Estrangula aí Na naturalidade E foca mais Na nota de violeta Dando essa impressão aí De grama Dois perfumes maravilhosos Um grau de similaridade aí Até um pouco elevado Mas cada um no seu quadrado Em termos de qualidade E sofisticação Sendo Cold Water aí Mais despojado Levando a coisa Mais pro aquático Green Art Street Uma coisa mais clássica Totalmente alta definição aí Sem palavras Para os perfumes No dia 19 de março Tiziana Terenzi Mineralidade bastante alta aí Lembrando aí Tio Antiumen Da casa Carolina Herrera Lembrando que a lista designer Tá na minha Tá os meus favoritos Tá em ordem de favoritos A lista de nicho não Mas pra dar um note aí Pra quem quer dar um tiro Em algum perfume nicho Tem uma referência aí De perfumes que se pareçam com ele Um abraço E até a próxima Valeu E até a próxima